Quero ter alegria na onda, quero mais contagiar No meu palo desse som, quero ver minha voz dançar Quero ter palma de mão, é o ritmo abatido, chegar no coração Quero ter palma de mão, é o ritmo abatido, chegar no coração Diz aí! Lá lé, 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 lé O que é isso? 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 O que é isso?